Se você se caga todo em pensar em mudar de carreira, esse vídeo é pra você. Se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e o meu objetivo nesse canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Segundo Mark Twain, coragem não é não sentir medo, mas sim seguir em frente, persistir com a sua ação mesmo diante do medo. E por que eu tô te falando isso? Porque quando a gente tá num momento de vida com dor ali na empresa, na carreira, não tá vendo mais sentido no que tá fazendo, quer mudar, mas sente muitos medos. E já foi o meu caso, talvez seja o seu hoje, é medo da insegurança, medo do fracasso, medo do julgamento, medo de não dar certo. São várias vozes autossabotadoras aí que ficam na nossa cabeça nos impedindo de seguir em frente, de tomar ação. E isso é muito tóxico, porque esses medos nos impedem de nos movimentar em direção a uma vida com muito mais propósito, com potencial muito mais incrível, a gente acaba economizando felicidade, postergando a nossa vida aí com mais plenitude, com mais equilíbrio, para quem sabe um dia quando desenvolver coragem, etc. Então a coragem, ela é fundamental para você se botar em ação, você iniciar um período aí de mudança, um período de transição. E eu queria te apresentar aqui um exercício que vai te ajudar a desenvolver um pouco mais de coragem conversando com você mesmo. Então vamos imaginar o seguinte, você, a sua versão daqui 10 anos, mas essa versão sua vai ser uma versão mais sábia, com mais coragem, com mais sucesso, com mais experiência. Então ela vai vir lá da frente para tomar um café com você hoje e trocar uma ideia sobre a sua carreira. Então imagina que vocês sentaram, você está conversando com ela, explicando um pouco como você se sente hoje, as coisas que estão acontecendo, sua relação com as pessoas que você trabalha, com o ambiente de trabalho, como que você está lidando com as suas frustrações, se os seus valores estão alinhados com os valores da sua empresa, se você está satisfeito com a sua remuneração, com o tempo que você tem para a sua família, com o tempo que você tem para cuidar de você. Então você vai fazer uma breve análise ali, explicando para ele como é que está a sua vida, né? Faça um diagnóstico hoje. E depois disso, imagine quais são os conselhos que a sua versão daqui 10 anos, muito mais sábia, vai te dar em relação à sua carreira. Então de verdade, vai lá, pega um papel, caderno aí, pega o seu computador, dá uma pausa nesse vídeo aqui e bote ali todo o seu diagnóstico da realidade, da foto, como está a sua carreira hoje e depois os conselhos que o seu eu do futuro te daria em relação à sua carreira. E pense nesse eu do futuro como alguém corajoso, com aquela versão que você tem super orgulho, com a pessoa que você quer se tornar no futuro. E essa sua versão não joga para perder, ela está vindo aqui com conselhos ambiciosos para você conseguir se movimentar. Não é o tipo de conselho ou ação que você vai fazer para uma melhoria incremental pequena. É para você realmente conseguir aí reinventar de uma maneira drástica, radical, mais positiva, para que você receba um choque aí de empolgação, de coragem, de clareza, para que você, pelo menos, se bote em movimento. Se você está super estagnado na zona de conforto, esse será o chamado para que você, refletindo sobre a sua vida hoje, porque muitas vezes a gente nem para para pensar, né? O piloto automático louco do dia a dia, acordando, vai para o trabalho, volta e, porra, está sempre devendo para o mundo, atrasado. Pare nesse momento, se dê de presente aí uma horinha de reflexão, um ócio criativo aí. Pare realmente para fazer essa análise, ouvir a sua versão futura aí, que é uma versão mais sábia e depois transforme essa reflexão num plano de ação simples, né? Não estou te pedindo aqui para revolucionar tudo nesse encontro. Isso aí vai ser o primeiro passo, né? E esse plano de ação deve ter algumas coisas importantes que você deva fazer que realmente vão alavancar essa mudança e datas, porque se não tiver data, não vai acontecer. Então, bote ali pelo menos cinco coisas que você queira se comprometer em fazer nos próximos três meses, no próximo mês, nas próximas semanas. Você vai definir o que é mais relevante para o seu contexto e vai lá e faz. Vai lá e tome coragem para se botar em movimento, porque, às vezes, o mais difícil é dar o primeiro passo. Uma vez que você dá o primeiro passo, fica mais fácil você ir caminhando. Então é isso. Se curtiu a mensagem, deixe seu comentário aí embaixo, compartilha com o mundo, dá uma olhada nos outros vídeos do canal e a gente se vê aí nessa jornada de reinvenção.